A representação da informação em arquivística, uma abordagem a partir da perspectiva da Norma Internacional de Descrição Arquivística. Georgetti Medleg Rodrigues, Introdução Para que os documentos sejam exclusivos de maneira orgânica, isto é, obedecendo a lógica interna de sua produção e acumulação ou, para usar a terminologia da área. O conjunto de documentos que personalizam o fundo de arquivo é necessário que se identifique as funções arquivística. Estas são, na verdade, procedimentos físicos e intelectuais que têm os seus significados próprios, fundamentais para que se proceda como quando dá intervenção em arquivos, documentos organizados. Tanto física quanto intelectualmente. Realizadas em momentos diferentes, essas operações têm objetivos diversos, porém, em última instância, quer-se com elas. Possibilitar e facilitar o acesso aos documentos ou às informações arquivística. Nas instituições públicas ou privadas, a racionalização das atividades é decorrente, em grande parte, das condições de acesso à informação de maneira rápida e eficaz. Maurel e Champagne, 1999. Real, 1998. Por outro lado, mais do que um princípio básico a racionalidade quando se pensa em associações-instituições o tratamento arquivístico, com vistas ao acesso às informações passa. Segundo Saint-Martin, por uma perspectiva de tratamento apropriado dos diferentes traços escritos dessa, memória interna, das instituições. Assim, arquivos, bibliotecas, museus e centros de documentos têm muito em comum. Pode-se destacar, por exemplo, o fato de instituições responsáveis pela coleta-aquisição de acervos informacionais pelo seu tratamento especializado e sua comunicação. Que se espera seja eficaz e eficiente, traduzida por instrumentos de acesso auto-explicativo aos usuários. Aliás, como nos lembra Esteban Navarro, a aproximação, nesse campo, entre bibliotecas, arquivos e centros de documentos, é evidente se compararmos às suas práticas. Segundo o modelo da cadeia documentar. Segundo esse autor, a concepção de cadeia documental nos permite constatar unidades de informação à existência de três etapas sucessivas. O mesmo autor ressalta como semelhanças entre as três unidades de informação quanto aos seus objetivos finais, isto é. Atender às demandas de informações dos seus usuários. Em arquivística, a mediação entre as informações contidas nos documentos de arquivo e os usuários dá-se por meio dos instrumentos de pesquisa, guias, inventários, catálogos, repertórios, índices. Edição de fontes, etc., a produção desses instrumentos de pesquisa somente é possível como resultado de procedimentos anteriores, principalmente como procedimentos de classificação e de descrição. A descrição arquivística é uma das funções que, em princípio, deveria ser desenvolvido em todas as fases da vida de um arquivo. Quanto a este último aspecto, a norma internacional de descrição. Arquivística e SAD, é bastante clara. No entanto, apesar do que preconiza a norma, alguns autores consideram que a função de inscrição para todo o ciclo de vida dos documentos é algo ideal. Mas ainda dificilmente realizável nas práticas arquivísticas ou, ainda, que se aplica somente aos arquivos permanentes. Para Beloto, por exemplo, a descrição é uma tarefa típica dos arquivos permanentes. Neste capítulo, compartilhamos da premissa segundo a qual a aplicação dos princípios da norma para todas as fases dos documentos de arquivo é, por enquanto, apenas uma possibilidade. Trataremos, portanto, aqui, da descrição somente em arquivos permanentes. A descrição supõe, de fato, um trabalho intelectual de representação informacional. Contudo, essa questão como um problema para a arquivística é, de maneira, recente e ainda pouco estudada. Assim, neste capítulo se traçar o percurso dos debates e das ações com vistas à definição de padrões internacionais de representação das informações arquivística. Abordar alguns aspectos teóricos metodológicos específicos da representação da informação dos documentos de arquivo e suas consequências nas funções de descrição. A representação da informação como um problema para a arquivística Como indicado na introdução deste capítulo, a representação das informações contidas em documentos de arquivo como um problema para a arquivística é recente e, por isso, ainda pouco estudada. Esse aspecto é apontado por Fernanda Ribeiro na sua tese de doutorado, posteriormente transformada em livro. De fato, a bibliografia sobre o tema, sobretudo em língua portuguesa, ainda é escassa. Talvez essa situação possa ser explicada pela existência de uma certa tradição em arquivística que até a década de 70 dava pouca ênfase aos usuários dos arquivos. Silva e tal, por exemplo, nos lembram que, é preciso, entretanto, lembrar alguns fatores que, de certa forma, contribuiriam para deslocamento de foco de interesse. Um deles pode ser situado no clima de pós-guerra, em que se começou a demandar informações, independentemente de onde elas se encontravam-se em arquivos. Bibliotecas ou centros de documentação O que exizia o desenvolvimento de métodos e práticas de recuperação das informações. A biblioteconomia, nesse campo, daria um salto à frente, provocando o que alguns autores denominam de uma visão biblioteconômica, do tratamento da informação. Segundo esta visão, pretendia-se abarcar, por exemplo, numa mesma base de dados, acervos bibliográficos, coleções de manuscritos e documentos de arquivo. Com o objetivo de permitir pesquisas temáticas variadas. Um outro fator que estimulou a preocupação com os usuários e de como lhes dar acesso às informações foi a possibilidade de se utilizar os computadores. O Programa de Gestão de Documentos e dos Arquivos iria publicar, nos anos 1980-1990 avos. Uma série de edições a respeito dos impactos da informática nos arquivos, inclusive na elaboração e produção de instrumentos de pesquisa. No entanto, somente depois de criado um Comitê de Normas de Descrição no Conselho Internacional de Arquivos, em 1989, é que a representação das informações arquivísticas, tendo em vista o controle e o acesso, passou a ser, efetivamente, encarada como uma das etapas essenciais do trabalho arquivístico. De fato, o Comitê, inicialmente a The Rock, tinha como tarefa elaborar um documento-base sobre normas que deveriam orientar a descrição em arquivística, de modo a normalizar, em nível internacional. Essa função, esse Comitê adotou como ponto de partida para as discussões três normas já existentes em três países. Estados Unidos, Canadá e Grã-Bretanha, apesar da existência de outras experiências nacionais também já consolidadas particularmente na Espanha e na França. A explicação para tal atitude talvez se encontre a lures, fora do âmbito do Comitê do CIE e mais na perspectiva das relações internacionais, o que foge, evidentemente, dos objetivos deste capítulo. De toda maneira, na gênese da proposta de criação de uma norma internacional de descrição arquivística encontra-se a necessidade de a arquivística pensar na inserção de seu objeto de estudo à informação orgânica. Registrada num mundo globalizado, o que significa também possibilitar a troca de informações nacional e internacionalmente. Na verdade, as preocupações que resultaram na criação do Comitê ad hoc de normas de descrição, começaram em 1953, no IE Congresso Internacional de Arquivologia, realizado em AIA. A partir de um debate acerca da necessidade de se definir uma terminologia comum à área. Isso culminaria na publicação, em 1964, do primeiro léxico de terminologia arquivística, o Lexicon of Archives Terminology com 175 termos em francês, inglês, espanhol, alemão, italiano e holandês. Somente 20 anos depois dessa publicação, seria editado também o primeiro dicionário de terminologia arquivística, fruto de sete anos de pesquisas do Comitê Especializado do CIA. Em 1984, era lançado o Dictionário of Arquival Terminology, conhecido como DAT, compreendendo 503 termos e suas respectivas definições em inglês e francês. Os críticos desse dicionário destacaram que os outros idiomas presentes na edição eram apenas meras traduções, apresentadas em ordem alfabética, seguindo a terminologia em inglês, C.A.R.B.A.J.O. Martin. 1999, esse dicionário seria revisado, incorporando as críticas do consagrado especialista francês, Michel Duchin, e uma nova edição aparece, em 1988. Na sequência, novos vocabulários especializados são publicados pelo CIA, como a Elementry Terms in Archival Automation e o Glossary of Basic Archival End Library Conservation Terms. Os passos decisivos para a criação de uma norma internacional de descrição arquivística seriam dados no final dos anos 1980.